Ah, galeriga! Hoje eu tinha de brincar no parquinho! Bebê Hulk, você apareceu do nada aqui! Eu apareci do nada porque eu quero brincar! E a minha mamãe, ela não tá aparecendo! Eu saí de casa e foi muito difícil que eu convenci ela, eu tive que escapar! É, a sua mãe? Sim, ela falou, hoje você não vai brincar com aqueles seus amigos! E eu falei, claro que eu vou, mamãe! E aí eu fugi de casa e agora eu tô aqui! Ai, meu Deus, cara! Ela pode fazer alguma coisa contra a gente com ela pra ela ficar brava com você! Eu acho que não! Ela não sabe aonde eu tô! Agora, verdade! Vamos postar um desafio! Quem passa correndo por aqui? Ah! Eu postei, eu postei, eu postei! Bebê Hulk! Bebê Hulk, por que o seu pai deixa você vir? Acho que ele tinha que fazer uma vilania! Ah, legal! Depois você vai comer sorvete, então, né? Uhum, uhum! Eu tô bem muito de baunilha! A gente pode brincar de sorvete de baunilha! Olha que legal! Pula, galera! Pula! Pula de volta! Brincadeira de... Aqui! Olha por aqui! Escalante! A de alta! Eu escalo muito bem! Isso é uma brincadeira muito divertida! Eu acho que agora a gente pode comer sorvete! O que vocês acham? A gente vai ver a vó aqui! A gente vai ver a vó aqui! Nesse desempinote! Não esquece de começar a música! Vamos! Vamos caminhão do sorvete! Caminhão do sorvete, galera! Caminhão do sorvete! Eles estão muito divertidos e felizes na nossa Tom's, viu? E eu espero que continue assim! Olha, galera! Se inscreve no canal e ative o seu para não perder nenhum vídeo secreto! E comenta aí qual é o seu sabor de favorito de sorvete! Eu vou te dar duas escolhas! Chocolate ou baunilha? Qual é o teu favorito? Comenta aí! E agora, vamos ver o que vai acontecer! E se a mamãe Hulk não vai ficar pistola com o seu filho que acabou fazendo o gin de casa! Ai, meu Deus! As crianças estavam bem nesse parque porque eu botei o GPS dentro da fralda do meu filho! E ele não vai mais sair com essas crianças e ficar indo nesse parque todo ruim! Eu odeio crianças e bebês! E eu odeio que meu filho fique do lado deles! Porque meu filho fica aprendendo a falar palavrão e várias coisas feias! Ai, malditas amigos! Toma! E elas vão tacar fogo aqui também! Fogo! Fogo em tudo! Fogo em tudo! Fogo na floresta! E também vão tacar... Bulbas! E sinalizadores! Ah, nós estamos voltando agora! Vamos voltar! Temos que fugir antes que eles apareçam! Ai, meu Deus! Corre, mulher Hulk! Corre! Ai! Lá, lá, lá! Ah! Pessoal, seu bebê estava muito bom, né? Ah, ah! O seu bebê estava bom! Olha o que fizeram com o nosso parquinho! Ah! Seu cheio de fogo! Explodiram tudo! Eu não acredito que explodiram o nosso parquinho secreto! Ah, meu Deus! Quem será que fez? Bombeiro, vocês sabem quem fez essa bagunça? Mulher verde, mulher verde! Ah! Foi a sua mãe! Certeza que foi a minha mãe! Ela me odeia! E ela... Ah! O que é isso dentro da minha fralda? Não! Uma Apple AirTag! Ela me rastreou! Ai, meu Deus do céu! É! Isso não vai ficar barato! Nós vamos ter que fazer alguma trollhagem com ela! Viu? Corre, gente! Aceitivo uma ideia! Nós podemos... O quê, meu Hulk? Prender ela numa jaula? Ah! Uma boa ideia, bebê Hulk! Uma boa ideia, bebê Hulk! Vamos fazer isso? Vamos pegar o nosso caminhão do exército e vamos diretamente pra lá! Sobe aí, galera! Será que a gente cabe dentro do carro do bombeiro? Ah, eu não sei! Quer dirigir? Vamos testar! Vamos testar! Sai daí, bombeiro! Sai daí, bombeiro! Vagabundo! Assusta eles! Sobe aí, galera! Sobe aí, galera! Pronto, agora eles correm! Vamos ver se eles sobem! Pare me tirando aqui! Não cabe todo mundo aqui, não! Achei que eles iam a partir de trás! Sobe no caminhão do exército! Pronto! Agora vamos pra sua casa! Tentei o Homem e o Hulk! Pode ir! Pegue a esquina com a Pronto e com a Quenway! Pronto! Ai! Essa subida é muito linda! Essa subida é complicada mesmo! É porque eu moro em Petrópolis! Só tem morro aqui! Ah! Pronto! Ó! Meu Deus! Os caras não sabem dirigir, não? Eu acho que não! Agora... Pronto! Agora a gente vai entrar aqui diretamente na sua casa! Vamos entrar com tudo, rapaz! Yes! Meu Deus! Agora a gente só tem que achar sua mãe e criar uma jaula pra gente poder prendê-la! Sim, nós temos que tomar cuidado! Minha mãe não costuma ficar jogando tênis! Tênis? Sim! Então deve ser naquela pista lá na frente! Não! Não é pista! É quadra! Quadra de tênis! Ah! Eu achei que era pista de dança! Olha só! Você é burro igual hoje! Oi? Aham! Olha só! Nós podemos fazer a jaula primeiro! Vem aqui, galera! Sim! Eu venho aqui! Calma, calma, calma! Se você parar pra pensar, a quadra já é uma jaula grandona! Ah! É só a gente fechar as portas e deixar ela presa lá dentro! É verdade! Eu tive uma ideia! A gente pode pegar um veículo e botar bem na porta! A gente já... Aqui é uma porta aqui! Calma! Cadê? Aqui! Bota bem pro veículo! Isso! Ó! Já não consegue sair! Por aqui não! Mas pela outra porta ele saiu! Isso! Agora você precisa de outro carro pra outra porta! A gente vai achar a outra porta que tem aqui! Aqui! Tem outra aqui, ó! Aqui! Outra aqui também! Entra aí! Eu não consegui sair dessa jota! É! Vai ser uma jaula gigante! Você teve uma brilhante ideia! Olha aqui, Adoro! Ó! Bebe Rock! Tem outra aqui, ó! Cadê? 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 Aqui! Vem aqui, ó! Nossa! A porta é bem aqui, ó! Olha o veículo que saiu da minha... Aqui! 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 Ah, galera! Ih, galera! Não fica preso aí, não! Vem cá, galera! Aonde que é a porta? Tem um bebe Rock que saiu ali, ó! Vamos! Isso! Ai, que divertido que está, bebe Rock! Eu tô gostando pra caramba de prender algum otário nessa jaula gigante! Agora, a outra tá aqui, ó! Ah! Nossa, quanta porta que botaram nisso, né? Isso! Ai! Cadê o teu carro maluco? Aqui! Cuidado, bebe Rock! Sai da frente! Pronto! Ai, meu Deus! Pronto! Aí! Agora, eu vou pegar aquele carro e vou aqui tirar ele da frente pra sua mãe entrar por essa porta! Depois eu fico em ela! Não! A gente joga ela por cima daqui! É verdade! A hora que ela estiver aqui perto, a gente joga ela! Agora tem a sua arma de plasma! Tenho! Agora vamos se esconder pra ela não ver a gente! Bem aqui perto da casa! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Se você esconder, se esconde! Ela vai ter... É isso, é isso! Agora a gente vai ficar aqui e vocês fiquem todos parados aqui que eu vou chegar e vou jogar uma arma de choque nela, tá bom? Vamos esperar ela! Ah! Ela chegou! Ela chegou! Ela chegou! Fica aí! Fica aí, galera! Agora eu vou pegar... O que que aconteceu com essa quadra? As portas não estão todas fechadas! Ah! Ela está reclamando! Deixa eu ver se eu vou conseguir jogar ela lá dentro! Ah! Que sorte! Agora você não vai conseguir fugir daí porque você está presa porque estragou nosso parrequinho! É verdade, mamãe! Mamãe, você mereceu isso tudo! E isso? Não pode ser! Bebezão, eu vou te mandar de castigo! Haha! Corre daqui! Corre daqui! Deixa ela presa! Porque eu mereci! Galera, essa prisão foi a melhor de todas que eu já vi aqui no canal e em todo o YouTube no conteúdo de GTA! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixa o like, se inscreve no canal! Um beijo pra vocês! Até mais e tchau!